Olá, eu sou o Rafa Losso e vamos testar hoje um fone de ouvido que vai fazer com que todo o barulho do mundo suma, desapareça e que você só ouça a sua música. Vamos ver como ele funciona. A começar pela caixinha, a caixinha é mó legal, assim, vem num case que é acolchoado, assim, muito bacana. Um zíper, você abre e você encontra o fone. O fone pode funcionar sem pilhas, mas o sistema de cancelamento de ruído, ele funciona com pilhas. Você abre, coloca a pilha, tem um plug de ligar e desligar, um botão de volume e uma entrada de áudio, que é onde você pluga. O legal desse botão de liga e desliga atrás é que você pode ficar notando mesmo a diferença da redução do ruído. Então você percebe que quando você desliga, você realmente ouve muito mais o ambiente, muito mais o que está acontecendo, as pessoas falando, carro passando e tal. E a redução funciona mesmo, assim, mesmo se você não está ouvindo música, deixar desligado, só colocar o fone e ligar o bloqueio de ruído, você já, a sua própria voz, você falando, você já não ouve direito, assim. E não tem muito segredo, se você gosta de ouvir um som claro, limpo, longe do barulho do trânsito, mesmo no meio do trânsito, longe de barulho de máquinas, do lado de uma máquina, você com certeza vai precisar e merece usar um fone que deixa esses barulhos para fora, para você se concentrar no que é de melhor na música. Meu nome é Rafa Lúcio e até o próximo review. Rafa Lúcio e até o próximo review.